A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, bom dia. Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice, já desde o princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe, que ouça a revelação da palavra do Senhor do princípio ao final e ative o sininho das notificações, nesse dia glorioso, majestoso, resplendoroso e começamos a louvar o Senhor em toda atitude, em todas as ações, em nome de Jesus Cristo, ao escolher a boa escolha, ao falar a Deus poderoso, glorioso, majestoso, que não nos induz da tentação, mas guarde o nosso coração, porque dele é o reino, a força, o poder, a glória e a majestade, esse dia glorioso, majestoso, aonde o sol já planteia para subir aos céus, porque já foi determinado pela palavra de Deus, o Deus vivo que criou todas as coisas e fez todas elas para o nosso bem, o Deus que colocou limite ao mar, o Deus que colocou limite ao nosso coração, e que tudo pode, mas nem tudo é lícito, tudo pode, mas nem tudo edifica, o Deus poderoso, glorioso, misericordioso e compassivo, o Deus da semeadura e colheita, em tudo que damos, recebemos, o Deus que de imediato já está retribuindo conforme as obras de nossas mãos, o Deus que nos dá o coração contrito, arrependido, e que não escondemos aquilo que um dia fizemos, que não louvou o Senhor, mas confessamos e entregamos, e mudamos cada dia mais a nossa vontade de fazer, somente em Cristo, e levando cativo os nossos pensamentos a Cristo Jesus, que nesta manhã, nós alcançamos a benéfica misericórdia de Deus, em Cristo Jesus, aleluia, aleluia, e vem em revelação para todo o bem, a palavra do Senhor em 1 Pedro 1, versículo 3 a seguir, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma vida, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estais guardado na virtude de Deus para a salvação, e já prestes para se revelar no último tempo, em que vós, vos, grandemente, vos alegrais, alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contritados com várias tentações, em que vós, grandemente, vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contritados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é aprovada pelo fogo que se ache em louvor, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, do qual não havendo visto a mais, do qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo, inefável e glorioso, e alcançando o fim da vossa fé à salvação, da alma, da qual salvação inquiriram, e trataram dirigentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir, e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado, que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam, bem atentar, a glória, 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 aleluia, a ouvir, atender e receber, sendo singidos por Deus a palavra, Jesus Cristo, amém, o Deus glorioso, majestoso, dos pássaros, do cantar, dos pássaros, alegremente a louvar o Senhor, esse dia glorioso, adorando e louvando ao Deus poderoso, a ouvir e assim manifestar em todo canto, em todo lugar, aleluia, aleluia, aleluia.